Olá, eu sou o Boco, lá do canal O Sétimo Filho, e você está assistindo ao Rastro do Coiote, uma série original que traz, a partir de diferentes pontos de vista, a realidade do que se passa na fronteira entre México e Estados Unidos, e, consequentemente, os desafios do processo de imigração de brasileiros para o país americano. No episódio de hoje, você vai acompanhar, de perto, como acontece a guerra ao narcotráfico, quais estratégias e tecnologias a polícia americana dispõe e como atuam, na prática, os mais perigosos cartéis mexicanos. Sejam todos bem-vindos ao Rastro do Coiote. Episódio de hoje, Polícia de Fronteira versus Cartéis. Um veículo e muitos esconderijos. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre os casos assustadores de imigrantes ilegais que, desesperados, já tentaram cruzar a fronteira, escondidos dentro das latarias de carros, dentro de colchões, banheiros químicos e até mesmo dentro de caixões. Acontece que, como explicamos aqui, esta é uma prática arriscada e muito perigosa que teve como inspiração as práticas de cartéis contrabandistas que há anos tentam driblar o sistema de segurança da polícia fronteiriça americana, na intenção de contrabandear drogas para dentro do país. Os cartéis são velhos conhecidos da polícia e, conforme o tempo passa, mais ousadas e bem elaboradas se tornaram as suas artimanhas. Mas, como você deve imaginar, a polícia de fronteira americana investe pesado em tecnologia de ponta a fim de pegar em flagrante os planos mais articulados dos contrabandistas. O que você verá agora são casos reais de flagrantes capturados na fronteira e registrados em vídeo pela equipe do National Geographic. Número 1. Caminhonete Fantasma. No ano de 2021, a polícia de fronteira americana detectou uma atividade suspeita e decidiu parar o motorista de uma caminhonete F-150 na cor vermelha. O motorista, por sua vez, era um homem americano, o que, a priori, não levantou suspeitas. Mas as câmeras de vigilância da fronteira registraram que aquele homem, naquele mesmo carro, havia cruzado os Estados Unidos para o México diversas vezes em um único mês. Como quem dirige um carro fantasma, o motorista conseguiu passar por diversas vezes pela segurança da fronteira sem levantar suspeitas. Mas não dessa vez. Foi então que eles decidiram fazer uma vistoria de rotina no veículo. Neste caso, em específico, o policial encarregado optou por usar um Buster, um pequeno equipamento capaz de medir a densidade do que existe no interior do veículo. Apesar de pequeno, o equipamento aqui no Brasil é comercializado pelo valor exorbitante de R$ 180 mil. Para a surpresa dos policiais, o aparelho indicou que a densidade do pneu de estepe do veículo estava pesado demais para estar recheado apenas com o ar. Após esse indício, a caminhonete passou por uma máquina de raio-x, que confirmou as suspeitas dos policiais e ainda apontou que o tanque de combustível continha substâncias sólidas, o que não é nada comum para um tanque que deveria transportar apenas líquidos. De dentro do estepe e de dentro do tanque de gasolina foram retirados um total de mais de 7 quilos do que mais tarde descobriu-se ser maconha. Número 2. Tinta e cerveja suspeitas. Se você achou que as chances da polícia ter encontrado drogas dentro do tanque de combustível e dentro de um pneu de carro eram mínimas, agora as coisas começam a ficar ainda mais sérias. Em 2022, duas mulheres conduziam um carro pela fronteira quando um dos cachorros dos policiais ficou enlouquecido quando o veículo passou por ele. Apesar de a princípio as viajantes não terem levantado nenhuma suspeita, quando um cachorro policial indica que algo pode estar errado, seus colegas humanos fazem uma vistoria especial no veículo. Na ocasião, nenhuma irregularidade foi encontrada no automóvel, mas ainda assim o cachorro não parou de dar sinais de que algo não ia nada bem. Na carroceria do veículo, contudo, as mulheres transportavam três latas de tintas e duas caixas de cervejas. Todos os produtos estavam devidamente lacrados e as suspeitas alegaram que a tinta era para a reforma de sua casa e as cervejas para uma festa que elas pretendiam dar. Foi aí então que os policiais decidiram abrir as latas de tinta e conferir se algo poderia estar escondido ali dentro. Mas ao abrirem as latas se depararam apenas com tinta branca e após inspecionarem nada encontraram ali dentro. Para garantir, mais uma vez o Buster foi utilizado para conferir a densidade do interior dos objetos e até que tudo estava perfeito e dentro da densidade esperada para aquele material. Mas algo chamou a atenção dos policiais. A tinta branca, em poucos minutos, começou a se cristalizar. Algo atípico para essa substância. Foi aí então que eles submeteram o produto a mais um teste. Um teste químico realizado por um aparelho que em poucos segundos é capaz de dizer com precisão exata quais os componentes de qualquer solução. O resultado? Tratava-se de uma mistura composta por 81% de metanfetamina e 12% de tinta. O mesmo teste, também realizado nas cervejas, indicou a existência da mesma droga diluída na bebida. Os policiais explicaram que hoje em dia os cartéis têm tecnologia o suficiente para misturar a droga em outras substâncias químicas e depois, através de reagentes, separá-la novamente do produto misturado. Neste caso, em específico, foram apreendidos 90 litros de metanfetamina misturados à tinta e cerveja, que no mercado ilegal das drogas seriam vendidos a aproximadamente 15 milhões de reais. Número 3. Máquina agrícola inimaginável. Todos os dias, centenas de máquinas agrícolas novinhas são transportadas de caminhão pela fronteira do México com os Estados Unidos. Acostumados a lidarem com elas, também no ano de 2022, um policial levantou uma suspeita sobre uma delas, ao notar pelas câmeras de segurança que a máquina apresentava anomalias e não se parecia com as recém-saídas de fábrica. Foi aí, então, que o motorista foi parado e o seu caminhão, com todo o maquinário sobre ele, foi submetido a uma espécie de raio-x gigante, que confirmou as suspeitas e indicou que a máquina agrícola em questão havia sido adulterada. Os policiais decidiram, então, serrar a máquina ao meio e, surpreendentemente, encontraram nada mais, nada menos do que 700 quilos de maconha escondidos dentro da lataria desse maquinário. Caso chegassem às ruas, essa quantidade de drogas seria facilmente comercializada por cerca de 3 milhões de reais. É por essa e por outras que é possível afirmarmos que, por mais que os contrabandistas assustadoramente desenvolvam planos mirabolantes, a polícia fronteiriça americana ainda é a mais preparada do mundo e, literalmente, não deixa nada passar batido. Se você viveu alguma experiência na fronteira ou até mesmo dentro dos Estados Unidos como imigrante ilegal, nos conte sua história pelo e-mail que está aqui na descrição desse vídeo. Sua identidade será protegida e, quem sabe, sua história pode virar um vídeo aqui. O próximo tema do Rastro do Coyote. Hoje eu estou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Conto com você.